E aí, garota, essa jaqueta é maneira. É, valeu. É melhor tomar cuidado. Minha garota foi agredida e teve a jaqueta roubada hoje cedo. Tem gente que parece animal. É. Que aula você tem agora? Psicologia. Eu também. Um zero um. Sala 302 às 10 horas? É isso mesmo? Isso é demais. Sabia que eu sou assim, meio paranormal? Me lembra de jogar na loteria amanhã, tá bom? Não só quem as boas quando passarem por um pote, isso dá azar. Minha paranormalidade que diz. A senhora não acredita nisso, né? Essas coisas não se imprindo. Não só tô falando. Como estou dirigindo, ligue um 800 vá se danar. Projeto Casa do Inferno. Esses são os candidatos? Ah, sim, senhor. Eu coloquei-os com experiências de quase morte em cima. Alguma gostosa? É. Eu tenho certeza de que o senhor sabe, professor. Pessoas que estiveram perto da morte, estatisticamente, são mais propensas à sugestibilidade exigida para a investigação paranormal. E é por isso, é claro, que eu dei a elas uma consideração especial. Ah, bem pensado, George. Alunas traumatizadas são mais liberadas. Hum, gostei dela. Ah, sim, senhor. Essa é a Sindicat Velva. Clássico distúrbio de personalidade abandonada. Ela aparece segura e disposta. E esse? Esse é Ray Wilkins. Eu não consegui identificá-lo. Ele pareceu muito ansioso e feliz por me conhecer. O que é isso? Com amor, Ray. É uma foto que ele me enviou após a entrevista. Onde você encontrou esses jovens? Senhor, são todos sobreviventes do massacre de Stevenston County. Ah, fantástico. São exatamente os catalisadores que precisamos para despertar os espíritos da Casa do Inferno. Ah, senhor, como é que nós vamos atraí-los até lá? Diremos a eles que faz parte da aula. Diremos que... Com licença. Estão participando de um estudo sobre o distúrbio do sono. Nós vamos fazer história. A primeira evidência documentada e refutável de vida após a morte. Ah, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Oldman. Cada um de vocês foi cuidadosamente selecionado para essa classe. Para a qual receberão automaticamente nota 10 após o término. Bem, o estudo desse ano é sobre insúnia. Nós vamos passar um final de semana juntos, onde preparamos um ambiente controlado, no qual estudaremos os vários distúrbios do sono. E eu... Eu vou distribuir um mapa... Ah, pode deixar. Pode deixar. E eu mesmo distribuo. Eu mesmo. Distribuo. Todos deverão estar lá até a sexta tarde de hoje. E ficarão até segunda-feira. Até a noite, pessoal. Oi. Esqueceu o seu livro. Ah, obrigada. O Harry é maconheiro. Eu sou o Cindy. Buddy. Oi. Parece que vamos passar o final de semana juntos. É. Você quer conversar ou... Ou estudar, sei lá. Estudar? Péssima ideia. Desculpe, Buddy. Você parece ser um cara legal, mas... Tchau, tchau. Obrigado.